No dia 4 de outubro a igreja celebra São Francisco de Assis. Meus irmãos e irmãs, é um santo extraordinário. Um homem que abriu mão das riquezas do seu pai, porque encontrou na pobreza material a verdadeira riqueza espiritual. Um homem que misticamente ouviu a voz de Jesus, através da cruz de São Damião, para reconstruir a igreja do Senhor, porque ela estava em ruínas. Um homem que, por amor a Cristo, jogou-se numa roseira, para assim vencer as tentações da carne, e não magoar o coração de Jesus. Um homem que, como ninguém, conseguiu resumir o Evangelho de Nosso Senhor, através da sua inesquecível oração. Um homem que assemelhou-se tanto a Jesus, que foi digno de receber as suas chagas. Francisco de Assis. Um modelo de obediência, de pobreza, de cartidade, e de fidelidade ao Senhor. Meus irmãos, no mundo marcado pela ganância, e pelo egoísmo, vai as palavras do Papa João Paulo II, a respeito de Francisco de Assis. Francisco, o mundo tem saudades de ti. E que o exemplo de Francisco de Assis, ilumine a nossa vida, porque já dizia o Padre Joãozinho na sua música, que a gente pode ser muito mais feliz, seguindo os exemplos de Francisco de Assis. Então, meus irmãos, rezemos com São Francisco, para concluirmos essa mensagem. Senhor, fazei-me um instrumento de Vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, e onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que Deus abençoe você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.